A empresa UmiDigi anunciou recentemente o mais novo aparelho, o UmiDigi Z2 e o Z2 Pro. Se você já viu um celular parecido, não se assuste, pois as marcas chinesas são mestre em copiar ideias e tendências. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo produto. Fala, amante da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Voltares, você está no canal de tecnologia e hoje nós vamos falar sobre o UmiDigi Z2 e o Z2 Pro, que são os lançamentos da famosa marca UmiDigi. E se você está gostando dos nossos vídeos, você já sabe, deixe sua curtida no vídeo agora. Se você não é inscrito, se inscreva agora, ative notificações porque tem vídeo de segunda a sexta. E sempre quando a gente bate uma média de inscritos, quem ganha um presente é você. Então, vamos começar falando sobre esse novo produto. A aparência do UmiDigi Z2 é muito parecida com o iPhone X, e para não ficar só copiando a Apple, copiaram também a Huawei, colocando um modelo com a cor crepúsculo, que realmente chama bastante atenção. Na frente e na parte superior temos o speaker centralizado, duas câmeras e os sensores localizados no notch. Na parte de trás superior temos as duas câmeras e a digital na posição vertical, e ao lado esquerdo temos o flash. E centralizado na posição horizontal mais abaixo temos a marca UmiDigi. Os botões de volume e power ficam do lado direito do aparelho. Ele vem nas cores preto, crepúsculo e um crepúsculo preto que ficou realmente muito interessante. A sua tela é de 6.2 polegadas, com a resolução de 2246 x 1080 pixels, uma tela IPS LCD Full HD+. Ele tem um peso de 165 gramas e uma espessura de 8,3 milímetros. O seu sistema é o novíssimo Android 8.1 Oreo. O seu processador é um MTK6763, um Hélio P23, um Octa-Core que ora 2.0 GHz. E aí que vem a grande diferença entre o Z2 e o Z2 Pro. O Z2 ele conta com o Hélio P23, a gente tá bem familiarizado com ele aí em vários smartphones chineses que a gente já viu, como o Leaphone Power 3, o Kitel Mix 2. E esse Hélio P23 ele não é ruim. Porém, a versão do Z2 Pro, ele promete que virá com o novíssimo Hélio P60. Esse Hélio P60, pra vocês terem ideia, ele se parece muito aí com o Snapdragon 636. Porque o Hélio P60, ele tem 8 núcleos também. Porém, 4 desses núcleos são a RM-Core 3 A73. O que dá mais poder aí pra esse processador, porque são 4 núcleos mais atualizados do que os outros 4 núcleos ARM Cortez A53. Esse processador, segundo as fabricantes, promete mais 70% em aproveitamento aí na performance do CPU e da GPU. E eles dizem que ele é focado aí também para jogos, então ele vai ter um ganho de 25% aí na relação dos jogos, com relação ao processadores anteriores aí que utilizam o 8 ARM Cortez A53. Ele terá uma memória RAM aí de 6 GB, um armazenamento interno de 64 GB, que suporta expansão em até 256 GB. A sua bateria é de 3850 mAh. Ele terá duas câmeras frontais, sendo uma de 16 MP e outra de 8 MP, e atrás também serão a mesma coisa. Duas câmeras traseiras, sendo uma de 16 MP e outra de 8 MP. Ele tem sensor de luz ambiente, sensor de gravidade, sensor de proximidade, bússola, giroscópio, Face ID, OTG, NFC, e você também poderá fazer o carregamento dele sem fio. Ele terá linguagem em português, o cabo tipo C e ele não conta com saída de fone de ouvido. Ele é dual chip e as conexões 4G e 3G funcionarão normalmente para você aqui no Brasil. O que vem junto? Uma capa de proteção, um adaptador de fone de ouvido, um cabo tipo C, um carregador, um removerador chip, uma película de proteção e somente... O Midigi Z2 promete ser um celular aí muito bom. A gente viu o Midigi S2, que ficou muito interessante. Se vocês não ouviram falar sobre ele, eu vou estar deixando o link aqui também para vocês estarem dando uma olhada, que é um celular muito interessante, à prova d'água, muito resistente, muito bom. Muitas pessoas gostaram aí, mesmo a marca Midigi não tendo uma fama muito boa, assim, com relação à proteção do celular, que a tela, quando quebra, ela fica sem funcionar totalmente. Mas o Midigi S2 agradou muito bem aos usuários. E esse Z2 tem uma aparência muito bonita. É um celular que parece muito com o Huawei P20, porém, ele parece também aí com o iPhone X. Então, é um copiando o outro, outro copiando o outro. E surgiu esse aparelho aí da Midigi, que é muito interessante. Caso você tenha interesse de estar verificando mais sobre ele, ou comprar ele, vou estar deixando os links aqui embaixo para você estar verificando. E caso você queira comprar ele, compre esses links, que assim você estará ajudando o nosso canal de tecnologia a crescer e a trazer mais e mais conteúdo aqui para você. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, deixe sua curtida. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ative as notificações, porque aqui tem vídeo de segunda a sexta. Nos siga nas redes sociais, tenha juízo. Até o próximo vídeo. Abraços.